da Baía da Guanabara, fantástica. Os prédios que vão ser construídos do lado, você pode ter passarela direto para cima daquele parque. Embaixo, pode fazer qualquer tipo de galeria, qualquer tipo de restaurante, qualquer tipo de parque. Sem problema algum. Usar a própria estrutura como uma galeria de arte. Você pega a parte, o teto ali, vamos dizer, né? A laje, você simplesmente pode fazer um concurso de pintura, mandar todo mundo desenhar o que for ali. A história do Rio pode ser pintada embaixo desse viaduto. Entendeu? Nós podemos colocar a história dos povos que colonizaram o Brasil, o Rio, seja lá o que for. Nós temos condição de fazer qualquer galeria ali numa sobreloja, debaixo daquele viaduto. Fazer restaurante de todos os tipos, fazer escola, fazer o que for. Até uma fazenda orgânica, se a gente quiser construir ali em cima daquele viaduto, a gente pode fazer. E outra coisa, quantos litros de dígio que a gente vai ter que gastar para destruir aquilo ali, para construir. E outra coisa, o planejamento que já foi feito, o design que foi feito para, sem o viaduto, permanece igual. Nenhuma coluna daquela vai atrapalhar o design que foi colocado no desenho. Então, isso aí é um exemplo concreto. Esse vídeo aí é auto-explicativo. Se vê esse vídeo aí, é exatamente o que nós temos. Eu acho que, contra ou a favor, não vou entrar nesse mérito. Vou entrar num mérito totalmente diferente, para repetir e encerrar. Nós temos condição de transformar aquilo ali num grande ponto turístico do Rio de Janeiro. Acabou. Obrigado. Nilton Carvalho, eu sou aqui do Fórum de Mobilidade e da Diretoria. Nilton Carvalho está falando, sou do Fórum de Mobilidade e daqui da Diretoria Técnica de Transporte e Logística. E o companheiro Pélix, Pélix, né, o colega, ele colocou um negócio ali interessante, porque eu trabalhei no mergulhão ali da Praça 15 e se fez o mergulhão sem derrubar o viaduto, entendeu? Então, isso não foi pensado. Eu não sou contra derrubar o viaduto se for utilizado dessa maneira, tá certo? E outra coisa, eu serei a favor se, em vez de carro, fosse realmente metrô. Como o companheiro falou, existe um projeto realmente que passa por ali, tá certo? Sai da Glória, vai para o Santos Dumont, Santos Dumont Praça Mauá, vai toda ali rodoviária e vai parar no Galeão, tá certo? E, quer dizer, é a utilização do espaço, quer dizer, sem recuperar o outro. O mergulhão é típico ali, tá ali o mergulhão, foi feito, eu trabalhei. A única coisa que tem que fazer de engenharia mais difícil foi realmente inverter as sapatas, que elas estavam na transversal e cortaram ela, botaram ela na longitudinal, certo? Isso poderia ter sido feito lá. E aproveitar aquele espaço não para automóvel, porque, por exemplo, eu não sou contra, em parte, o BRT, certo? Eu sou contra de ter botado ônibus ali. Porque o BRT, essa trans-carioca, por exemplo, é a linha do metrô, é a linha 5, a linha 6 do metrô, tá certo? Então, agora foi feito, mas dá para recuperar. Futuramente, pode, de repente, botar trem, como esse mergulhão, em vez de botar carro, porque realmente... Eu me lembro que eu fiz uma palestra no Compur, no Conselho de Urbanismo, e eu coloquei justamente isso. O problema do BRT é que ele leva o carro junto, certo? Além do ônibus, ainda leva o carro junto, tá certo? Então, eu queria só concluir aqui, dizendo que essa questão do metrô e a questão de projetos, projetos existem. O que não existe, realmente, é planejamento, e planejamento de Estado, não é planejamento de governo, tá certo? Isso que realmente é... Entra governo, é o meu projeto agora e muda tudo que está planejado, desde a década de 30 que existe projeto de metrô aqui no Rio de Janeiro, tá certo? Desde a década de 30 foi tendo projetos, projetos, projetos. Aí, na década de 60, na ditadura militar, que decidiu fazer daquele jeito e fez mesmo, certo? E, graças a Deus, foi feito, entendeu? Independente se foi por militar, do jeito que foi, tecnicamente, eu sou contra, do jeito que estão sendo fazendo, como está sendo feito lá em Ipanema, tá certo? Eu sou contra pelas técnicas que estão sendo utilizadas, eu defendo lá o pessoal do PSI, que defende a praça Nossa Senhora da Paz, nós apresentamos projetos alternativos sem a destruição da praça, não precisava fechar o Taúfo de Paiva e agora estão fechando a Barão da Torre em função de, é até contraditório, disseram que o TBM vai ser usado, ele não faria, aconteceria nada em cima, está acontecendo, fecharam a Barão da Torre. Então, isso, por quê? Porque não houve um projeto anterior, não houve um planejamento, foi tudo feito nas pressas e agora o preço que era de 2 bilhões e meio, está hoje em 9 bilhões e não se sabe onde vai chegar, certo? Então, agora concluindo, eu queria dar um informe, né, aqui dentro do fórum, que nós estamos fazendo, nós estamos preparando aqui um evento, podia, 13 de novembro agora, que é justamente sobre o planejamento da expansão do metrô do Rio de Janeiro, certo? Mas focalizando questões técnicas, certo? Eu estou querendo não politizar a questão, né, que existe o meu projeto, existe o meu projeto, que eu defendo aqui dentro do fórum, defendo aí fora. Existem outros vários projetos, como esse aqui, né, do Guina Ramos daqui, que é esse que passa pela, que sai da glória, que vai para lá, para, passa pelo mergulhão lá, agora que estão fazendo uma coisa, certo? Existe um projeto que foi defendido pelo metrô da linha 4, certo? É, o da linha 4 do metrô, que eu falei com o Licínio e nós já está confirmado o Miguel Barruri, né, que é aqui do clube, Barruri, Barruri, está certo? Então, eu vou apresentar o meu projeto, é a programação. O Fernando MacDovell também está confirmado, ele vai estar aqui defendendo a linha 2 do Estácio até a Praça 15, e a linha 3 da Praça 15, passando pelo túnel imerso pela Baía de Guanabara, e indo lá para Alcântara, chegando lá em Alcântara, está certo? E ainda também o trecho da linha 1, que é do Uruguai até a Gávea, certo? Esse é o Fernando MacDovell que vai defender. O meu projeto é totalmente por dentro da rocha, do maciço rochoso, que saindo aqui do centro, eu levo até a zona sul, Barra, nesse trecho da Barra, aproveitando esse trecho da Gávea até a Barra, e da Barra indo para Jacarepaguá, e chegando em Realengo, e eu chamo de ir até o caminho das águas, porque o caminho das águas, porque o governo Carlo Lacerda, ele foi muito criticado, porque tinha exposições na época políticas que... Mas ele fez, ele foi... Eu lembro agora até que, nessa reportagem, falo de Pereira Passos a Eduardo Paes, certo? Que as transformações da cidade no Pereira Passos, no prefeito, e faça por Eduardo Paes. E esquecer de Lacerda, ele não era prefeito, era governador da Guanabara, mas ele fez transformações urbanísticas importantes, inclusive é considerada a obra do século, que foi trazer do Guandu até a zona sul, zona norte, são 37 quilômetros de túneis que existem, foi construído na década de 60, certo? E uma obra importantíssima, que até hoje, certo? Ele falou, foi considerada a obra do século. E eu estou fazendo um trecho da Barra até Jacarepaguá e Realengo, justamente eu chamo de caminho das águas para lembrar essa obra que foi feita, que tem aquela coisa aqui, ah, túne é caro, túne é caro, túne é difícil de fazer, não tem nada disso, entendeu? Hoje tem técnicas e tudo, que sai muito mais barato. Eu, por exemplo, meu projeto, eu tenho preço, tenho prazo e tenho técnica, provo ambientalmente e urbanisticamente, que é bastante importante, bastante considerável, que eu faço em três anos, eu faço 40 quilômetros de metrô por dentro da rocha. E ele ramifica para diversos... Aí entra na questão, hein, Carneiro, na questão do extravasor, que eu aproveito o extravasor, inclusive como um túnel, múltiplo túnel extravasor, certo? Mas, nesse outro projeto que a gente está chamando, é o próprio pessoal da Rio Trilhos, que está estudando o trecho lá da Gávea até o centro, passando por dentro do Jardim Botânico, está certo? Esse não está confirmado. Tem também, saiu recentemente na imprensa, dois estudantes aí, que constroem, que teram um projeto de 12 linhas e 322 estações, está certo? Estão chamando eles para vir aqui, sabe por quê? No papel ali está bonito pra caramba, né? Mas ele, inclusive, aproveita várias linhas de trem, por exemplo, o trem transformando em metrô e túnel. Tem o... Aí, eu estou tentando fazer uma mesa, que teria essa explanação dos projetos que existem, certo? E depois um debate, aí que eu falo com urbanistas, com ambientalistas, certo? Estou tentando trazer o Sérgio Magalhães do IAB, certo? O Béserman, o Sérgio Béserman, que é ambientalista, sociólogo, ele é economista, certo? É o pessoal do Comitê Brasileiro de Túneis, certo? Que aqui tem o Sérgio Fontoura, da PUC, que é o representante aqui do Comitê Brasileiro de Túneis. E a AIFER, Associação dos Engenheiros Ferroviários, que eu, através dele, tento trazer o engenheiro William de Aquino, que ele fez uma apresentação na AIFER sobre todo o planejamento dos transportes aqui do Rio de Janeiro. Está certinho com o metrô, né? Então, a gente está na fase final de organização e, a princípio, está marcado para o dia 13, no mês que vem. Ok. Convidar a Aline, lá da Colônia Juliano Moreira, para dar também o informe aqui. E, mas alguém tem informes? Porque aí nós vamos encerrar a nossa reunião hoje do fórum, ou então também encaminhar para as propostas, né, Licínio? Aí você fecha, conclui, a Aline vai falar e você aí encaminha para a proposta, qual o próximo encaminhamento, né? Aline, da Colônia Juliano Moreira. Boa noite a todos. O informe que eu quero passar aqui é informe, um pedido de parceria com o Clube de Engenharia, a respeito da Transolímpica. Mais uma vez, o assunto à tona é um assunto inesgotável, porque, como já foi falado aqui por diversos companheiros, não se apresenta projeto, não se tem a participação da comunidade, da população, enfim. Todos esses problemas que a gente já está cansado de compartilhar em relação a tudo que esse governo vem fazendo. Então, é convidar todos, aqui mesmo, no Fórum de Mobilidade Urbana, no dia 8 do 11, o estudo de caso Colônia Juliano Moreira. Transolímpica e Planejamento Urbano com o estudo de caso Colônia Juliano Moreira, porque a Colônia Juliano Moreira, assim como Magalhães Bastos, e assim como todos os bairros em que essa Transolímpica está cortando, sofre com diversos problemas e problemas esses de projeto. Por isso, a gente pede ajuda e a parceria do pessoal do Clube de Engenharia, que a gente sabe que este não é o melhor projeto de mobilidade urbana para a cidade. Primeiro que eu acho que esse prefeito não conhece mobilidade urbana e as pessoas que trabalham com ele também não. Essa linha Transolímpica, ela vem, como o companheiro falou, na década de 60, que ela foi projetada todas as linhas de todas as cores, marrom, vermelha, enfim. E, com o passar do tempo, elas foram se alterando. Enfim, no dia 8, nós vamos ter uma discussão aqui, mais um debate mais aprofundado para falar sobre esse assunto. e convido também para o dia 23 do 11, para uma audiência pública, que vai acontecer em Magalhães Bastos, na paróquia São José, às 10 horas da manhã. Convido a todos para participarem, porque vai ser muito interessante e é um assunto que realmente a gente precisa não só discutir, levar soluções e cobrar soluções. As soluções que a gente encaminha, elas não são respondidas. Então, a gente precisa também cobrar isso. Não adianta só a gente ficar discutindo, discutindo, mandando soluções sem ter resposta. Muito obrigada a todos. Dia 8 do 11, estaremos aqui discutindo esse assunto mais uma vez, transolímpica. Obrigada, André. E, sim, as considerações e os encaminhamentos que você julga nesse assunto? As considerações é que a gente sabe que esse governo não nos representa e nem tem a intenção de nos representar. Ele tem a intenção de representar um segmento que vende a cidade como grande negócio, onde as grandes empresas vão tirar grandes lucros, e isso é o que interessa, é a venda da cidade como espaço para se ganhar dinheiro. Eu acho que isso é completamente errado, eu acho que a cidade tem que ser um ambiente que se vive e a gente ganha dinheiro para sobreviver, não para espremer a população que não interessa ao nosso projeto, para outros pontos. Todas as vezes que a gente vê uma obra dessa, ela é feita à base de desapropriações violentas, sem consulta à população, e quando consultam por obrigação legal, como a gente vê na audiência pública do metrô, nós tínhamos, na última audiência, 350 pessoas discutindo das sete da noite a uma e meia da manhã, quase unânime, mostrando os absurdos que estavam sendo feitos. E, apesar de a gente fazer uma grande pressão, o governo disse, bem, está ouvido, e nós vamos fazer o que nós quisermos. A gente conseguiu, na linha 4, apenas uma vitória, que foi garantir a estação Gávea em dois níveis, que ela continua sendo feita, apenas inverteram a posição dos túneis, ela está em um nível só, mas sem cruzamento em nível, como vai acontecer em Ipanema. Em Ipanema, nós temos um X, que vai ser extremamente problemático.